Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassageseaereas.com.br No dia de hoje, dia 17 de fevereiro de 2021, eu venho aqui te trazer o giro dos pacotes de viagem que estão mais baratos para você comprar e aproveitar. Fique comigo nesse vídeo que vamos encontrar até 50% de desconto nos pacotes de viagens. Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no canal do descontopassageseaereas.com.br se inscreva agora, porque todos os dias eu estou aqui em tempo real te passando essas melhores promoções de passagens totalmente e exclusivamente para você. Tenho também um curso completo que é o Milheiro Profissional, um curso que eu demorei muito tempo para fazer, um curso bem completo, que te passa informações exclusivas sobre como encontrar passagens aéreas promocionais da forma correta e também de acumular milhas. É o segundo link na descrição do YouTube, tá bom? Dito isso, a primeira coisa que você faz todos os dias é acessar o meu site descontopassageseaereas.com.br site completo, blog completo é o meu site onde eu coloco todos os dias essas melhores promoções. você não pode perder para não ficar perdido, sempre atualizado, todos os dias, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre esses pacotes, são pacotes, pessoal, da HURB. Eu não sou pago para falar sobre a HURB aqui no canal, tá? Eu falo porque realmente, atualmente, eu considero o melhor lugar para você comprar pacotes de viagem baratos, que é confiável, que tem uma nota boa no reclame aqui, tá? E eu sempre passo esses links, eu sempre passo um norte para vocês. Mas, claro, que você pode comprar também pacotes de viagem em qualquer lugar que você queira, tá? Isso é só uma ideia para você. Basicamente, temos pacotes aqui a partir de R$ 569, tá muito em conta. Não sei como é que a HURB consegue encontrar, né? Fazer pacotes de viagem tão baratos, é por isso que eu gosto muito dessa empresa. Vamos lá, basicamente, para você ver os links e as promoções, pegar o desconto, é só você clicar no primeiro link na descrição do YouTube, tá bom? Basicamente, temos o pacote aqui para gramado, mais rota de chocolate, a partir de R$ 569, muito barato, tranquilo, para você conhecer a Serra Gaúcha, que é uma mão cheia, tá? 3, 5 ou 7 diários. Lembrando que o pacote de viagem, pessoal, já está tudo incluso. Então, aéreo, hospedagem, tudo beleza. Isso é o preço para uma pessoa, tá? A hospedagem também já está no jeito, ok? E você ainda ganha um ingresso ainda para um dia no Parque do Mundo do Chocolate. Show de bola, maravilhoso. Vou deixar o link aí para você, é só você clicar no clique aqui, que o preço está em conta, eu aprovo, está show de bola. Temos o pacote Fortaleza, mas Geri, tá? 2022, R$ 1.444,00. Para quem já viajou para Geri, sabe que é muito caro viajar para esse lugar. R$ 1.444,00, também está de graça. São 7 diários aéreos e também, no caso, a hospedagem já inclusa, tá? Saída de Belo Horizonte, Brasília, Rio, Salvador e São Paulo. Outra dica aqui, pessoal, se você for do interior ou ficar mais complicado, você tem que realmente viajar para a capital. Você vai ver quanto você vai economizar, tá? Com essa dica. É muito fácil você viajar para uma capital e pegar um pacote de viagem por lá, tá bom? Pessoal, preço em conta, preço barato também. Vou deixar o link aí da promoção, é só você clicar no clique aqui. Você vai ser redirecionado para a página da Hub e é só fazer a compra por aí, tá? Temos o pacote Natal também, 2022, R$ 899,00 para os amantes de Natal. Excelente cidade também, a terra do caju. Excelente, maravilhoso. É só coisa boa em Natal que acontece. 7 diárias também, tá? E você pode viajar aí em 2022. Já está tudo incluso também. R$ 899,00 está muito em conta. Menos de R$ 1.000,00 aí para viajar para o Nordeste hoje, está valendo muito a pena. Você pode clicar aí no clique aqui também que eu deixei o link para você. E por último temos o pacote Maceió, mais Maragogi, mais Porto de Galinhas em 2022. Também com preço excelente, preço muito bom, a partir de R$ 1.069,00. Para você conhecer Maceió, Maragogi, Porto de Galinha, está de graça também. Porque você não gasta menos aí de R$ 3.000,00 ou R$ 5.000,00 para conhecer esse destino por pessoa, tá? Se você fizer tudo de uma forma meio que manual. Vou deixar o link aí também no clique aqui. Só clicar e aproveitar. Não tem erro. Como eu sempre digo aqui no canal, comprar pacote de viagens está saindo, ultimamente está saindo muito mais valendo a pena, né? Do que você fazer a viagem manual. Antigamente a gente fazia viagem manual e ainda economizava um dinheiro. Hoje em dia isso é totalmente difícil de acontecer. Essas empresas que vendem pacote de viagens chegaram com tudo, tá? E a Hub é muito boa, é confiável, eu recomendo aqui no canal. Vou deixar até um link aqui em cima falando da Hub, se você tiver com o pé atrás aí, vale a pena. Lembrando que eu não sou patrocinado por eles, nem nada do tipo, tá bom? Então eu falo de uma opinião pessoal. Empresas dão problema, pode ser que dê problema com alguém, né? Não é esse o intuito, né? Mas eu confio, sempre comprei e nunca tive problema, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que te ajude em alguma coisa, abra sua cabeça para algum destino aqui que às vezes você não pensava em ir. Muito obrigado por tudo, não deixe de se inscrever no canal e a gente se vê amanhã, beleza? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!